Bom gente, eu estou aqui no meio da mata, agora nós estamos no pico do período de seca, então o que era verde, exuberante, bonito, está tudo assim, com aparência de seco, mas não está mortas não, estão tudo verdes, só que no meio tem madeiras nobres adultas que por algum motivo, em anos já anteriores, elas morreram, secaram, algum o fogo comeu a raiz, assim o tronco embaixo, outros morreram, não sei porquê, tem alguns que tombam com ação no vento, aí o que eu estou fazendo, eu estou localizando diversas madeiras desse tipo, aproveitando para tirar madeiramento, para diversas utilidades. Então uma coisa assim, para quem acompanha meus vídeos, às vezes eu sempre entro na mata, quando está verdinho inclusive, eu falo, olha, está lotado de madeiras nobres, aí eu vou identificando, isso é a arueira, isso é um anjico, isso é um ipê, isso é um guatambu, guatambu e pereira é a mesma coisa, a gente usa mais para cabeamento de ferramenta, peroba, e assim eu vou identificando, com salo, só que nunca mostrei assim, aproveitando essas madeiras nobres, vale lembrar que utiliza somente as madeiras que já morreram, então eu vou mostrar aqui algumas qualidades, chega a ser interessante para quem gosta de ver. Isso aqui é um anjico, só que aqui é conhecido como anjico roxo, porque tem anjico branco, tem outro tipo de anjico, esse é anjico roxo, então até eu vou mostrar aqui, as galhadas dele, já está totalmente seco, caiu as partes mais finas, quebrou tudo, porque justamente está seco, essa é uma parte do tronco, então aqui é uma madeira muito bonito, então eu fiz um vídeo passado, quem viu, dizendo que eu ia aproveitar para fazer uma reforma de, conserto, né, em reforma, de curral, eu ia fazer umas prateleiras internas dentro de casa, eu estou pedindo para a pessoa fazer assim, uma mesa, uma mesa assim, estilo rústica, né, com madeiramento, e então está se tirando essas madeiras, então esse é um anjico roxo, ó, essa que está aqui tirada, são as estacas, estacas para cerca, né, não é por nada não, mas fica muito bonito, olha a cor dessas madeiras, olha, é, ela é rocheada, por isso que chama anjico roxo, mas ó, é uma belíssima madeira, então eu estou na dúvida ainda, até o rapaz outro dia falou para mim, né, a gente ia usar IP, que é uma madeira bonita, tem um aqui do lado que nós estamos tirando, eu vou mostrar daqui um pouquinho, eu ia utilizar IP, que é muito bonito, mas ele falou que esse anjico roxo, com uma taba de mesa, ele vai ficar mais bonito, esse é o tronco, que ele perguntou, se a gente não podia aproveitar para tirar a taba de mesa, né, olha a cor da madeira, então isso aqui fatiado assim, como taba, acho que vai sair aqui uns quatro, cinco, alguma coisa desse tipo, vai ficar realmente bonito, né, dá para ver pelas estacas, ó, a coloração das estacas, esse é o tronco, né, as cascas estão até saindo, já deve ter morrido há alguns anos, que a madeira é nobre, que ela dura muito tempo sem apodrecer, né, ó, mas realmente não sei o motivo, mas nessa serra, ali também, né, tem outro que nós tiramos, ó, lá, aquilo parece que é ação de fogo, isso também pode até ser fogo, que deve ter queimado a base dela, ó, aí aqui do lado, bem do ladinho, outro dia eu mostrei um IP, é, tombado de, com vento, com raiz e tudo, então lá já estamos tirando as madeiras, né, só que tem um, outro que nós localizamos, fica, ah, aqui, ó, esse aqui, ó, ação no fogo, vendo, isso aqui é uma estaca de cerca, o fogo queimou, então de tempo em tempo, às vezes acontece incêndio, ó, então esse é um outro IP, que também estava morto, provavelmente pela ação do fogo, e vamos mostrar as madeiras e conseguimos tirar daqui como é bonito, ó, esse, por exemplo, ó, esse, esse não precisa nem ter dúvida que a ação do fogo está até carbonizada, né, está até preto aqui, ó, esse ação do fogo mesmo, bem aqui do lado desse, que está até pretinho, tinha um IP que também tinha morrido, as galhadas secas dele, está tudo ali, olha a quantidade de madeira que nós estamos tirando, para conserto de curral, olha, tudo dá para se aproveitar, tem várias estacas, isso aqui é a estaca de cerca, igual a anterior que mostrei do Angico, né, e ela tem uma coloração muito bonita também, olha, é esse também, acho que o fogo que matou, porque dá para vir pelas galhadas aqui, fogo pegou de leve, está tudo chapiscado de preto, a carbonização, né, ó, e a galhada seca está aqui, as minhas companheiras, aventura na selva, ó, Saru, bom, agora está praticamente encerrando, de tirar as madeiras, só falta, as quantidades de lasca, já tirei, madeiramento para conserto de curral, já está tirado, só falta definir, as tábuas da, 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 da mesa, e o pé, o pé nós vamos aproveitar, até nisso, dá para se aproveitar, eu vou mostrar aqui, o que que vai ser o pé, essa parte da forquilha, esse tronco aqui, essa parte da forquilha, ele vai serrar no meio, dela, para fazer os dois pés, ele já deixou a parada na, ali na altura certa, altura certa para aqui, depois nós vamos acertar aqui, que isso aqui ainda está comprido, tiver que acertar lá, também acerta, mas essa forquilha, nós vamos partir no meio, talvez precise de mais, algum pedaço de madeira, mas vamos aproveitar, talvez outras forquilhas, outras galhadas aqui, não vai usar para, para outros consertos, para fazer, uma base da mesa, do pé, bom, agora a próxima fase, é tirar essas madeiras, aqui da mata, na beira da pastagem, onde o caminhãozinho chega, um trator com carreta, alguma coisa, ou se usa, tração animal, para puxar, para sair da mata, tem gente que sabe, fazer isso aqui, na região, ou que é leve, eu, outra pessoa que passa a contratar, levar nas costas, só até no início, da pastagem, daqui até lá, deve dar uma distância, mais ou menos, de 400 metros, de 400 a 500 metros, aproximadamente, só que, é ladeira, ainda bem que a gente vai descer, não é uma subida tão forte, mas, é uma leve subida, então, nós vamos descer, ficar mais fácil, pelo menos nesse sentido, né, que,